Seinkou no yume dake ga kono yami wo terashiteku chikai ata kiseki Bem-vindos ao Todakidojo! Hoje vamos falar sobre A Noite de Walachia Ou A Noite de Valachia Ou A Noite de Warakia Ou Tatari Um dos 27 apóstolos mortos ancestrais Listados como o número 13 pela crise Uma ameaça desconhecida cuja localização e identidade é desconhecida por tudo Vamos agora descobrir o que realmente sabemos sobre eles A propósito, eu estou hoje com... Pois é, menininha fofa Para a história! Seu verdadeiro nome era Sophia Eltonen Oberon Membro de uma prestigiosa família de alquimistas de Atlas E um gênio sem nome Entre suas muitas pesquisas estava os cálculos de previsão do futuro E ele descobriu que não havia nada além da vida E tudo o que aguardava o mundo era uma inevitável destruição Obcecado e enlouquecido para buscar um meio de reverter a lei universal Ele foi atrás da Sexta Lei Explicarei o que era a Sexta Lei mais tarde Para atingir esse objetivo, ele buscou transformar-se em um vampiro Com o objetivo de aumentar o seu tempo de vida para alcançar essa lei além do controle humano Porém, transformar-se em vampiro quebraria as leis de Atlas Que tudo que a Atlas faz deve ficar em Atlas Então, ele saiu de Atlas e só depois virou um vampiro Infelizmente, se jogou o nome da família dele na lã Após tornar-se um apóstolo morto, ele conseguiu o encontrar E fazer um contrato com Altropium Studios Que invocou Crimson Moon e lançou sobre ele uma maldição Fazendo com que ele se manifestasse de tempos em tempos Em áreas pré-calculadas pelo próprio Zeppia Para realizar o grande cálculo de mil anos O que era esse cálculo? Eu explico depois Até o momento de Melted Blood A última vez que Zeppia deu os traços das caras foi a 500 anos atrás na Transilvânia E assim ele ficou conhecido como A Noite de Valacra É, ele aterrorizou Valacra como vampiro mesmo, então... Vou conhecer daqui Agora sabemos quem foi que deu a ideia de que o Ládi os ouviram A natureza de Zeppia agora está relacionada com seu... O seu Realty Marvel TATARI Que permite a ele materializar-se como rumores e medos presentes nas entidades da região Diferente de um Realty Marvel normal Que gera um mundo mental no mundo exterior TATARI é uma coisa diferente Ele pega o medo interior de uma pessoa e põe pra fora Fazendo dele dessa uma habilidade mais próxima de um Marvel fantástico que um Realty Marvel Em um local onde o medo é algo absoluto, seu poder será absoluto também Porém, como nem mesmo os apóstolos mortos ancestrais podem manter um Realty Marvel por muito tempo Zeppia geralmente se limita a usar esse poder durante uma única noite Zeppia buscava a imortalidade para continuar seus experimentos E atingir a sexta lei Para atingir esse objetivo, a longevidade do vampiro não era ideal Pois eles podem ser mortos de numerosa quantidade de métodos Graças ao contato com Altrog, ele pôde buscar uma nova forma de mortalidade Que pelo menos garantiria a ele mil anos de existência Zeppia deixou de ser um vampiro Ou uma entidade, por assim dizer E tornou-se um fenômeno Não muito diferente da gravidade, por exemplo O processo de sua transformação é mais rico do que parece Seu corpo foi completamente aniquilado Temporariamente Quando isso aconteceu, sua alma se separou do corpo As circunstâncias normais, a alma iria se desfazer aos poucos em vários elementos Mas Zeppia havia aperfeiçoado um cálculo e um método para conseguir manter apenas certos traços da sua consciência existindo Dessa forma, combinando essa habilidade com a combinação da maldição Ele pode manter certos aspectos de sua alma Ao mesmo tempo que ele não é um fantasma ou um espírito de qualquer forma Ele é apenas um fenômeno Sem corpo e, de certa forma, sem alma Não é possível dizer que Zeppia existe Exceto pela sua influência no mundo O apóstolo morto, conhecido como a Noite de Warakia Não pode existir a menos que algumas condições sejam atingidas Enquanto essas condições existirem, Zeppia nunca poderá realmente ser destruído Por isso, ele é também conhecido como o fenômeno indestrutivo Infelizmente, entre as condições de sua existência É preciso que entidades conscientes, capazes de sentir medo, existam no mundo Dessa forma, essencialmente, ele precisa de humanos para existir Agora que expliquei como ele se tornou um fenômeno Deixe-me explicar alguns detalhes de sua condição Nesse estado, a existência conhecida como Zeppia, ou apóstolo morto, deixou de existir Apenas TATARI existe TATARI não possui nem mesmo o conceito de Zeppia em sua existência Ele não possui conceito de sangue ou necessidade pelo mesmo Muito bem, gente, eu continuo de ver mesmo sem porque ele foi maluco É, eu falei que ele ficou maluco Ele pode ser considerado em parte com as energias que move o universo Como a gravidade, como os alienantes E pode ter infinitas formas Porém, o meio para tornar ele uma forma física é bem específica Digamos que em algum lugar, rumores comecem a falar de um assassino em sério Mesmo que nenhuma forma ou imagem seja dada desse assassino O medo coletivo desse assassino permite que ele vista a imagem de um assassino E colete todas as habilidades que as pessoas acreditaram nele, como uma amálgama Possuindo todas as habilidades, capacidades, conceitos que o TATARI deseja empregar em sua forma nova Rumores tornam-se realidade, permitindo que ele haja por conta própria E então desaparece assim que o medo acaba ou ele termina de se alimentar E tal como rumores, mesmo que ele desapareça ou seja destruído Ele pode ser revivido simplesmente por interpretarem novos rumores Ou porque a cidade lembrou dele depois de muito tempo Como tal, ele também pode simplesmente deixar de existir pelas pessoas pararem de acreditar nele Ou esquecerem dos rumores Claro que enquanto mais fortes os rumores mais TATARI pode agir por conta própria Na cidade ou qualquer que seja a área de infância que eles estejam Mas se as pessoas, por alguma razão, forem distraídas desse ponto Ou passarem a não ter mais medo Ele geralmente desaparece sozinho Por exemplo, digamos que rumores sobre um fantasma que aparece sensável de uma escola Chama por estudantes e aqueles que não são capazes de chamá-lo pelo seu verdadeiro nome são mortos Acho que eu peguei isso de algum lugar De toda forma, enquanto mais pessoas temerem esse fantasma Mais pessoas falarem dele Mais TATARI poderá se manifestar e fazer aquilo que os rumores dizem que ele é capaz de fazer Porém, digamos que ao mesmo tempo que isso acontece Ocorre, não sei, uma pandemia E as crianças são proibidas de ir para a escola Com isso as crianças não precisam mais ter medo desse rumor E com isso TATARI desde existiu Agora vamos falar sobre o objetivo de Zepia, a Sexta Lei Também chamada de Programa Número 6 Por que mais adora dar dois nomes pra tudo? Sion o chama de Segredo Arcano E Zepia acredita que esse é o sistema para reverter os efeitos da previsão de Atlas Da destruição inevitável da humanidade Tudo bem Zepia falhou em conquistar a Sexta Lei enquanto vivo Mas não falhou completamente Ele foi capaz de reescrever o sistema Atingindo um deslumbre da Sexta Lei Pela visão de TATARI, não exatamente a mesma visão de Zepia A Sexta Lei é um meio de reverter o futuro de destruição Por provocar uma quantidade de destruição tão esmagadora Que o futuro seria impossível Sem... como eu posso explicar isso de uma forma simples? Pense numa floresta Um incêndio começa na floresta E pode consumir a floresta inteira Porém, se você começar um segundo incêndio na frente do primeiro Os dois incêndios vão consumir um ao outro E eles vão se apagar Fazendo fingir que uma pequena parte da floresta deviva É algo mais ou menos assim Para Zepia, um dos meios para atingir essa Sexta Lei Seria se transformar num verdadeiro ancestral Com isso, ele teria poder suficiente para causar uma destruição tão grande no planeta Que o futuro previsto por ele seria impossível Enquanto TATARI é extremamente difícil de lidar E uma ameaça que pode ser impossível de destruir por completo Mesmo com olhos místicos de percepção de morte Seus poderes nem que dependem das pessoas e dos rumores envolvidos Rumores de um assassino em série darão apenas a habilidade de um assassino em série Mesmo que seja o melhor assassino do mundo O medo de um vampiro ancestral dará poderes de vampiros e assim por diante É necessário circunstâncias muito específicas para ele poder conseguir atingir um nível de força Que realmente venha a exceder suas próprias habilidades em vida Porque um apóstolo morto Ele fazia merecer o death em terceiro lugar Entre suas habilidades Ele é capaz de gerar tornados negros Capaz de cortar e drenar o sangue de suas vítimas Tal como também alterar parte do seu corpo Ou de suas roupas Com ventos negros Com ventos negros Que são na verdade chamados de malignant information Algo que é uma manifestação de medos e pensamentos perversos Alguma coisa assim Com essa malignant information Ele também consegue criar cópias de pessoas Criando familiares em forma de maldição Essas maldições são uma forma de rumores Tal como ele mesmo faz Pessoas reais ou rumores de pessoas reais podem ser feitas E também ele pode misturar caracteres feitas da pessoa real Com caracteres feitas de rumores Por exemplo Digamos que Ele fizesse um William Wallace Ele poderia fazer aquilo que o William Wallace falou no filme Mesmo o William Wallace não podendo fazer Vocês lembram o que é, né? Eu espero que... Vocês viram o filme? Eu quero ver o filme Eu quero ver o filme legal O coração valente Essas cópias são perfeitas em todos os pontos Porém, se ele não tiver ali informações suficientes Para compor o corpo Ou ele não compreender as habilidades daquele que ele vai reproduzir Ele pode não ser capaz de transferir o poder total dele Ou se o poder da criatura em questão for muito maior do que o dele Como ocorre com a Quaid e com o Coleman É... O Coleman é mais forte que ele Eu estou assustando Ainda usando essas habilidades Ele é capaz de usar pessoas como antenas Para receber informações dele E assim, essa pessoa pode adquirir habilidades de força superior Derivada de sua percepção de si mesmo Por exemplo Kohaku realmente atinge habilidades de inventora Além das que realmente possui Miyako atingiu um nível de Ba Jin Kuan Equivalente ao Li Shuen E atributos físicos sobre humanos Se não forem derrotados em um certo tempo Essas pessoas que servem de antena Vão acabar se transformando em Tatarin Após a meia noite Ser derrotado, no entanto, é só um conceito em si Você pode derrotar essa pessoa por deixar inconsciente Ou porque essa pessoa literalmente acredita ter sido derrotada E já é o bastante Como não podia deixar de ser Zepia é um alquimista sem igual Gênio de sua casa, de prestígio Ele é capaz de calcular o futuro meramente usando a cabeça Ao ponto que todas as aparições que ele teve como Tatarin Durante toda a sua existência de mil anos Foram previstas por ele usando cálculos Ao ponto que ele conseguiu prever a morte de um ancião Durante os eventos de Tsukirimi Só que não é muito preciso Ele estava pensando que Arco-Aid ia morrer Não o Nero-Caos Mas chegou perto Foi bastante Zepia tem acesso ao Eterline Uma linha capaz de atingir até 5 km Que é usado pela família Etna Para conectar mentes de pessoas diferentes Ele usa essa habilidade justamente para hackear a mente das pessoas É dessa forma que ele consegue informações sobre rumores, lendas E até mesmo informação sobre a própria pessoa Sendo ele um gênio Ele é capaz de entrar na mente da pessoa E acessar todo tipo de pensamento que a pessoa tem Incluindo memórias profundas Usando essas informações ele consegue criar cópias dessa pessoa Com a habilidade citada anteriormente Incluindo maneirismo, comportamento E até mesmo padrões de combate Sim, ele pode criar uma cópia perfeita de um certo Sem falhas Além disso, essas cópias podem ser feitas Mesmo com pessoas que ele não consegue conectar Simplesmente usando a memória de outras pessoas Então usando a memória de uma pessoa que conhece a primeira Ele pode fazer uma cópia usando todas as memórias Ou seja, tudo que a pessoa achou que aquela pessoa fazia Ele consegue reproduzir E isso é tenso Especialmente quando você admira demais alguém Aí você coloca ela num patamar muito maior do que ela tinha E fica muito complicado Voltando Por fim, suas recriações podem ultrapassar as habilidades de seu original Pois Algumas entidades como a Quaid Controlam sua própria força E não precisam controlar sua força quando ele cria uma cópia delas Então Pessoas assim Podem ficar mais poderosas Agora falando de suas habilidades como um vampiro em si Ele falhou em um ponto Devido a sua condição como um fenômeno Zephia não pode criar vampiros por conta própria Ele só pode fazer isso uma única vez E com alguém que tinha um sangue muito próximo entre ele Que era Sion De certa forma, sua descendente Ao transferir o sangue para ela Ele girou uma vampira cuja mutação foi extremamente lenta Tipo, tão lenta que ela consegue andar na luz do dia de boa Além disso, por causa que seu sangue é muito fraco Ele não possui muito controle sobre ela No entanto, quando ele é forçado a retornar ao seu corpo original Ele consegue um pouco mais de controle sobre ela Afinal, seu sangue voltou a ser forte Encerrando Antes de encerrar, preciso dizer que Zephia está presente no universo de Fate Com... diferenças significativas Aparentemente, ele apareceu nos casos de Lord Melloy II Na novel, não na anime, infelizmente Ele aparece como diretor da Atlas Ele mantém sua sanidade Porém, ele ainda é um vampiro Ele criou um sangue sintético para mantê-lo... Sob controle E assim ele consegue viver durante anos Ele é o diretor da Atlas durante séculos já E adotou o Sion como sua possível sucessora Quando o Sion previu a chegada do Alien God Ele simplesmente disse pra ela resolver esse problema sozinha Porque ela previu, então ela deveria corrigir o problema Ele foi incinerado durante a aniquilação da humanidade Durante o evento de Goethe E... acreditamos que ele também tenha sido morto durante a invasão do Alien God Mas não temos tanta certeza E esse aqui é o tempo do lanche Espero que tenham gostado de mais um Todakitojo E até a próxima vez Sia! Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Feito Verde Um agradecimento especial aos Grand Masters Renan Maria Luz David Cunha Inácio Jonathan Salles Giovanni Michelin Cristostomo Giovanni Vinicius Marques e David Muito obrigado a todos O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês Espero que todos tenham gostado do vídeo Até a próxima vez See ya!